Ramiro Celestino dos Santos Zamiro nasceu no sítio Pilões em Feira Grande e lá esteve conectado com as nuances da existência brincou, estudou e viu parte desse tempo passar sem deixar de viver o que a vida reservou aos seres humanos viveu seus passos pelas alegrias e tristezas ele é um raríssimo ser que carrega sobre sua história edificante 100 anos de uma vida vigorosa e plena com a visão de águia ele dá um show de simpatia e um referendo de um ser que esbanja alegria em demasia que ultrapassa o natural ele vive o extraordinário o gênio Gabriel Garcia Marques se tivesse tido a oportunidade de conhecer Ramiro Celestino certamente escreveria outra obra-prima desta vez com o nome de 100 anos sem solidão ainda na infância brincava de reisado ao lado de seu irmão que era o mestre nesse foguedo ele era o coice do marujo o mesmo aconteceu quando mais tarde já residindo no sítio Piauí sendo o mestre de reisado na escola de sua infância o miolo da palmatória de Brauna era a tônica incentivante da aprendizagem e o respeito aos mais velhos era a marca da educação da época com valores e princípios em 1952 chega para morar no sítio Piauí e lá esteve sempre engajado em prol do desenvolvimento do centenário ambiente saia guiando o carro de boi carregado de cana caiana para a retirada do caldo na lanchonete Antônio do Caldo que era situado no centro de Arapiraca ao lado da concatedral e além de vender cereais nas feiras a farinha excedente era vendida ou comprada a Manuel Leão da Silva em um salão na Praça Marques da Silva atualmente Banco Bradesco que anos mais tarde foi abrigo e cenário do Cine Leão primeiro cinema de Arapiraca Deus, a família e os amigos formam a tríplice aliança que ele sempre buscou e manteve e ainda mantém em sua vida como o sal que a tempera enfrenta dificuldades com a mesma destreza de outrora e para ele a decepção é uma grande mestra pois sempre que ela vem lhe dá motivo de traçar uma nova rota trazendo muita aprendizagem quando ele nasceu em 1921 Arapiraca era a vila de Lemueiro de Anadia conquistando sua emancipação política somente três anos depois memória viva das passagens de Lampião Maria Bonita e outros cangaceiros em Arapiraca e região esposo de saudosas lembranças pai, agricultor, feirante, carreiro, poeta do improviso mestre na arte e no manuseio do Badoque e detentor de uma simpática grandeza ele vem honrando e trabalhando pelo progresso da terra de Manuel André assim, inquestionavelmente Ramiro Celestino dos Santos tornou-se uma das centenárias raízes de Arapiraca Arapiraca Arapiraca